Tô aqui fazendo um vidinho aqui rapaz É boa demais Foi de oito anos Isso aqui vem amanhã Volta Vai pro normal Aí meu tio, para você ter que estar em casa Não sai Mais de polegada Mais de uma polegada De gelo aqui Nem como caminar não Olha o Vanzão Como que tá Tem que ver como que eu vou Limpar ela Deu demais Com força Começa a agir daqui a pouco Com um jeito de ter uma limpadinha nela Não para não Serviço para todo mundo E os carros perdem o controle Andar nessa neve Mas é assim E aí E aí